Muita gente se assustou com o preço do meu novo teclado e do meu novo mouse também. A real é que tá certo se assustar mesmo, afinal essas coisas no Brasil estão absurdamente caras. Eu só optei por um Zoe S2CW e um Logitech G Pro X pela confiança que eu tenho nas marcas por conta de experiências anteriores muito positivas. Além disso, eu uso o mouse e o teclado o dia inteiro pra trabalhar, então não deixa de ser um investimento. Agora, isso não muda o fato de que muitos periféricos têm um valor fora da realidade no nosso país. E foi pensando exatamente nisso que eu comecei a pesquisar por equipamentos baratos pra trazer no canal. Durante a pesquisa, eu caí nesse anúncio no AliExpress, um teclado gamer mecânico de R$80. Tem muito teclado de membrana por aí que é duas vezes mais caro, então será que existe alguma possibilidade disso ser realmente bom? Eu tô com ele aqui na minha mão pra gente descobrir, mas eu não posso negar que as expectativas estão muito boas, porque ele já foi vendido mais de 3 mil vezes e ele tem 4.8 estrelas de avaliação. Fora que, cara, as coisas que ele promete entregar são no mínimo surpreendentes pra um teclado desse preço. Eu tô torcendo de verdade pra eu não me decepcionar, vambora começar a jornada tirando ele da caixa. Bom, aparentemente o produto veio bem embalado, o que é uma excelente notícia, principalmente levando em consideração a distância que ele tava de mim, né? Então, ó, deixa eu tirar esse plástico. Aqui no plástico tá escrito Mukai, que é a marca por trás do teclado. O nome completo desse modelo aqui é Mukai MKA610. Pelo tamanho da caixa, ó, pelo tamaninho aqui, eu acho que vocês já devem imaginar que se trata de um teclado 60%. Então é aquele bem reduzido, não é TKL, beleza? Ele não vai ter essas setinhas aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ele não tem. Caixinha de papelão, simplicidade, né? Papelãozão mesmo, não tem muito acabamento, refinamento. Deixa eu tirar aqui. Ó, é bem direto, né? Não tem nada muito chique, vamos dizer assim, na apresentação do produto, mas tá aí. Olha isso aqui, cara. Olha a cor desse teclado, meu irmão. Mano, o bagulho é laranja com cinza com azul claro. É isso, essas são as cores que tem aí no produto. Ele tem duas cores diferentes, né? Então tinha uma outra cor além dessa, só que eu peguei isso daqui por ser laranja. Sei lá, eu gosto de laranja, eu sei que laranja é uma cor que nem todo mundo gosta, eu acho exótico, eu acho maneiro. Então tá aí, tecladinho laranja, mas não só laranja, azul claro e cinza também. Na caixa também vem o cabo dele. É, parece ser um cabo, é aquele dos mais simples, tá? É aquele cabo dos mais simples e não parece ser muito longo não. Deixa eu ver se vem... Ó, tem mais uma coisa na caixa. Pera aí. Aqui, ó. Um removedor de tecla e um removedor de switch também. Ainda vem com switch reserva aqui, ó. Eles mandaram aqui na caixa, né, dois switch reserva. No caso, o switch que eu escolhi, galera, foi o vermelho, beleza? Dá uma olhada no switch do meninão. Ó, ó. Aqui estão as pecinhas que eu comentei com vocês. Removedor de tecla e também removedor de switch. Ó, vamos ver o cabo aqui. Não, cara, até que tem um comprimento legal. Olha aqui onde minha mão tá indo. Ó. Comprimento bacana, até. Tá ruim, não. O dia ia ser maior, ó, podia, mas... É um produto de 80 reais, né? Bora dar uma olhada em como esse teclado é de fato. Antes de começar a teclar aqui, eu quero ver um pouco da estrutura dele. Aqui é plásticozão. Parece ser um plásticozão vagabundo. Mas não parece ser uma parada muito frágil, não, cara. É, tá bacana, até. Aqui ele vem com dois pezinhos. Só tem uma opção de regulagem mesmo de altura. Pezinho bem do vagabundo. É plásticozão puro. Mas funciona. Olha aí. Tá aí o teclado em pé. Cara, eu segurando ele aqui, eu achei que ia ser um negócio mais frágil, sabia? Mas, entre aspas, vagabundo, tá ligado? Usando português, claro. Mas não, mano. Tipo, claro, não tem comparação com esse teclado aqui, por exemplo, em relação à estrutura. Mas é o que eu tô falando, mano. Pra R$80,00, isso aqui é ouro, pelo menos estruturalmente falando, que é o que eu tô vendo. Ainda bem que com alguns fixadores aqui, né? Ó, tá vendo? Pra grudar o teclado e não ficar se mexendo na mesa. É. Podia grudar mais um pouquinho, mas tá aí. Como eu disse pra vocês, eu peguei o switch vermelho. A marca desse switch aqui não é muito conhecida, beleza? Então, ó, tá aí o switchzão vermelho dele. Esse daqui é um teclado que é Hot Swap, então você consegue personalizar ele se você quiser. Ele chegou em duas semanas pra mim, cara. Foi muito rápido até. Eu pedi dia 3 de junho e chegou dia 17 de junho. Agora vamos dar uma olhada no LED dele, LEDzão? Vou até fechar a cortina aqui, cara. Vou, eu nunca sei se é pra cima ou pra baixo aqui. Olha lá, hein? Olha lá, será que faz um espetáculo? Vou desligar a luz lá em cima e vou agora... Eita! A gravação não pegou muito bem porque a configuração de ISO não tava apropriada. Mas, ó, agora eu tô ajeitando aqui. Olha aí, cara, mano. O bagulho ficou bonitinho, cara. Fica diferente porque o teclado não é nem branco nem preto, né? Ele é laranja, cinza e azul claro. Então, assim, o jeito que as cores aparecem nele são um pouco diferentes. Mas, ó, eu acho que eu consigo mudar, tá? A configuração de cor, quer ver? Pera aí, como é só a letra que acende os números, né? E não a funcionalidade de cada tecla. Eu vou precisar de tacar uma luzinha aqui. Eu tô falando isso porque no teclado 60%, algumas teclas assumem mais de uma função. Então, aqui, agora sim, eu consigo ver que tem o símbolo de brilho aqui porque ele não acende, entendeu? Não tem RGB nele, não tem luz nele. Será que é aqui? Opa, aqui, ó. É aqui, FN. E é esse botãozinho aqui com sol. Eu consigo configurar vários presets de iluminação do teclado. Ó. Daora, tem vários bagulhetes aqui. Várias opções. É, tá aí. O escuro dá pra ver um pouco melhor, quer ver? Ah, olha aí, ó. Tem essa configuração aqui que eu ativo a linha inteira horizontal aqui do teclado quando eu tecle uma tecla específica. Agora, finalmente, eu vou pras primeiras impressões utilizando o teclado, digitando, jogando. Tô aqui no meu CS, abriu o mapa de treino. Eu ainda vou jogar um comp com ele, beleza? Mas, por enquanto, eu quero primeiras impressões mesmo. Vamos lá? Tá. Calma. Calma aí, vamos lá. Pera aí. Mano, o bagulho... Tá fluindo. A digitação aqui, ó, tá legal. Não é a mais macia, com certeza não é. Mas é razoável, cara. Não é ruim, não, tá? Tô conseguindo me movimentar. Não tô sentindo nenhum delay no jogo. Então, o teclado tá muito responsivo. Nada... Ó, tá vendo? A movimentação tá fluindo aqui. Eu não tô sentindo em momento nenhum que eu tô sendo atrapalhado pelo teclado. Como eu sempre disse, né? O CS é um jogo que, cara, não tem jeito. Você usa muito o WASD. Qualquer delayzinho no seu equipamento, você já sente. Então, o delay não tá rolando aqui. O negócio tá show de bola. Não é aquela parada macia. Você sente o negócio meio... Mano... Meio duro, assim, tá ligado? Meio... Não tem aquela suavidade. Mas é um teclado realmente mecânico gamer que funciona aqui. É responsivo. E não é ruim, cara. Não é ruim mesmo. O problema que eu tô tendo aqui, ó, é deslizamento. Mano, qualquer toquezinho, qualquer coisa que eu esbarro aqui no teclado, ele já... Uh! Já se mexe pra caramba. Eu tô usando sem os pés aqui. Sem os pezinhos dele. Mas eu vou botar com pra ver se isso melhora, beleza? Ó, mesmo assim, tá... Mano, ele desliza muito, cara. Ele desliza muito, velho. Ele não fixa, tá vendo? Fui dar uma ajeitada aqui. Ele não fixa muito na... Tá vendo? Ele fica, ó. Ele fica... Quando eu dou uma puxada aqui no ar, ele se mexe muito. Nem com um pezinho o negócio fixa bem. Claro que só dá pra perceber isso algumas vezes, porque não é muito comum, né? Você fazer essa puxada assim com as teclas. Você encosta nelas por cima, como eu tô fazendo aqui agora. Mas caso você, sei lá, sem querer, ó... Eu boto um pouco mais de força aqui no S, pra baixo assim, o teclado já mexe. Agora eu vou deixar vocês com o som das teclas. É um som bem suave, né, cara? O negócio é bem silencioso até, ó. Podia ser um pouquinho mais? Podia. Mas isso aqui, eu acho que não tem nem a ver com o switch. Tem a ver com a estrutura embaixo do teclado mesmo. E quando eu aciono, a tecla faz um barulho um pouco mais alto. Mas ainda assim, não é um barulho muito alto, não. Agora, no espaço, ó, o espaço sim... Se liga só. O espaço não tem jeito, fica um bagulho escandaloso, tá, ó? Caraca, mano. Fica muito alto o espaço. Essas foram minhas primeiras impressões. Foi, de fato, meu primeiro contato com o teclado, 100% sincero. Mas eu quero ver como é que ele vai se comportar num comp inteiro de CS, tá ligado? Se ele vai aguentar. Quando eu digo aguentar, eu me refiro a se ele não vai falhar alguma hora. Será que em algum momento ele vai deixar a desejar na questão responsividade? Uma vez eu comprei esse teclado aqui na Aliexpress, um teclado de pilha e tudo mais, né? E durante o comp ele falhou algumas vezes. Tipo assim, por um segundo, sabe? Mas falhou. Tudo bem que a proposta dele era diferente. É um teclado sem fio, de pilha, né? Uma parada realmente diferente. Mas de qualquer maneira, eu quero testar isso aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Hora da verdade. O competitivo começou. Tecladinho laranja com cinza com azul claro já está posicionado. Eu ainda estou enfrentando um certo problema aqui em fixar ele na mesa, tá ligado? Eu sinto que, ó, tá vendo? Ele realmente, mano, não está fixando na mesa legal. Isso me incomoda um pouco, mas não tem problema. Vamos seguir aqui. Nossa senhora, acertei uma bala, não sei nem como. Hum, palácio aí. Toma. Ah! Deu uma balinha ali, hein? Pô, cara, dois caras do nosso time acabaram de cair, mano. Estamos jogando um 5x3, mas não tem problema. É bom que a gente bota esse tecladinho aqui mais à prova ainda para ver se vai dar para fazer o impossível com ele. Começando com essa killzinha aqui, ó. Em 3, 2, 1 e... Parece? Pô, os caras vão lá pelo meio, velho. Toma. Vem, liga, então. Cadê? Cadê? Nossa senhora! Aí vai ter L, 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 L. E Tetris aí é covardia demais. Cara, vou te dizer um bagulho aqui, hein? Quanto mais tempo eu estou passando com esse tecladinho aqui, mais eu estou me acostumando com a digitação dele e achando bem razoável, cara. Razoável para boa, hein? E até agora eu não vi nenhuma falha de responsividade. Claro que, pô, essa partida aqui está totalmente troll, né? Mas todas as minhas jogadas estão sendo... Opa, agora eu errei porque eu sou ruim mesmo. Toma. Toma. Mais um, mais um, mais um. Beleza. Se quiser mais tem. Se quiser mais tem. Espera aí que estou me ligando, velho. Estou me ligando aqui no celular, velho. Toma. É esse? É esse clutch? Estou achando que vai vir o janelão, velho. Janelão ou ele? Esse é o 4M aqui, né? Está perdido, paizão. Olha aí, olha o tecladinho, galera. Ah, mas você só joga bem com o tecladinho, meu conto. Então toma aqui para tu. Olha que bonitinho que ele é. Cara, estou feliz porque eu estou me surpreendendo aqui, hein? Estou me surpreendendo. Vou tentar a movimentação do janelão de novo, cara. Porque da última vez eu errei porque eu sou ruim mesmo. Não dá para ocupar o teclado, não. Vamos lá. Cara, eu sou ruim mesmo, né? Confirmei agora. Deixa eu ir aqui para A. Toma. Vai ser B ainda. Os caras estão fazendo fakezinho, mano. Com dois a mais. Covardia, hein? Ó, flashzinho aqui, tabelada. Como que não quer nada. Já apareço no L para dar bala. Toma. Opa. É mais um tapete e um mercado, velho. Nossa, o cara foi por... Nossa, não estou bem, não. Não estou bem. Alguém me ajuda aqui? Tem que molotovar tapete. Nossa, o cara ainda vai... Aí, ó. Ainda morreu por molotov. Foi quase. Estão pedindo para a gente desistir aqui. Ah, acabou. Os caras aceitaram. Não tive nem como votar, não. F. Bom, agora estou aqui em outro comp. Vamos ver se a gente consegue jogar um 5v5 dessa vez, né, cara? Sem injustiças aqui, hein? Eu sou a C4, é. Eu sou a C4. Meu time está indo lá para B, pelo meio. Eu não vou perder a C4 aqui para tomar as forras, hein? Nossa, o cara já pegou... Meu time é uma seleção, velho. Meu time é uma seleça, cara. Bora. Ó, lá no fundo, velho. Ai, doeu demais. Tem cara no carro, mano. Nossa, calma aí. Deixa eu voltar lá. Toma. Ó a jogadinha. Nossa senhora, o cara passou a ver a mesma coisa aqui, ó. Não estou legal. Toma. Com essa jogadinha com as boas, que é muito boa, né, cara? Eu acho que o último também está ali, não está? Vamos embora. Movimentações aqui. Milionária com teclado, mano. Mas não deu. Não acertei a bala. Mas tudo bem. Foi legal. Mano, eu tenho que falar aqui que até o momento eu não tive nenhum problema com teclado em termos de jogabilidade, cara. O negócio está perfeito. A única questão que eu encontrei... Que eu encontrei... O cara roubou minha equipe. Por que você fez isso? Mas a única questão que eu encontrei foi, ó... Essa daqui... Está vendo? Ele acabou de mexer aqui na mesa, né? Acho que deu para ver na câmera. O único problema é esse daqui de fixação, que ele realmente não prende muito bem na mesa qualquer... Ah! Não faz isso não, mano. Que covardia. Vai ser B. Aguenta, time. Boa. Eee, meu time é uma seleça, velho. Eu estou falando para vocês. Boa. Acabou. Olha aí. Mano, os caras estão entrando no meio B, galera. O negócio está ficando tenso. Já vou... Mano, será que eu saio das mo... Nossa, meu time saiu das mo... Eu fui meio covarde, né? Toma. Slave. Vinguei meu parceiro. Entrou um B. Entrou um B. Peguei um B. Peguei um B. Ah, não peguei três B. Tirei. Bora! Escuro baixo de B? B, esse parça. Escuro alto. Escuro alto. Boa. Escuro baixo. Não, tá bom. Eu ouvi. Vamos! Clutchzinho. Tem fundo. Um monte de fundo. Peguei um fundo. Mais fundo. Socorro. Ah! Boa. Meio eu vou pegar. Meio eu vou pegar. Quase que o pino. Aqui acabou, hein, time? Aqui o tecladinho de 80 pontos venceu, hein? Aqui vencemos, mano. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Passou fundo. Pega ele. Pega ele. Calma, calma, calma. Boa! Aí, não é boa mesmo? Gostei, tá? Tô mentindo não, mano. O bagulho fluiu aqui. Bom, vamos lá, né? Agora com o produto testado, chegou a hora do veredita. Mano, vocês devem ter reparado aí durante a gameplay que não teve como não ficar surpreso com o que o teclado entregou. Claro, mano, sempre considerando o preço que eu paguei no bagulho. A estrutura do teclado realmente deixa um pouco a desejar. Como eu comentei, assim que eu tirei ele da caixa. É um bagulho perceptível. Não é um material mais resistente. O produto não tem o melhor polimento. Não tem o melhor refinamento. Agora, R$80,00 por um teclado mecânico. Que vem com suíte vermelho e que dá muito pro gasto. Dá pra jogar tranquilamente, cara. Eu já tive muito teclado pior. Sabe aqueles teclados que fingem ser gamer assim que você encontra em umas lojas meio duvidosas? Às vezes é o triplo do preço que eu paguei nesse teclado e entrega muito menos. Então, concluindo, por R$80,00 eu acho que é um preço mais que justo. Claro que se você tiver um pouco mais de orçamento e pesquisar um pouco mais no AliExpress, você encontra opções melhores. Mas aí, né, são opções que fogem dessa premissa de ser R$80,00. Se você tiver só R$80,00 pra gastar em teclado e não puder passar disso de jeito nenhum, eu acho que o Mukai é uma boa opção. Em questão da durabilidade do produto, eu não vou conseguir responder nesse vídeo, né? Eu precisaria passar um tempo com ele pra testar isso. Eu acredito que não vai ser um teclado pra vida inteira. Não parece ser um produto extremamente resistente. Mas, por exemplo, se um dia o meu Logitech aqui parar de funcionar, cara, sem dúvida, eu vou pegar esse tecladinho aqui do meu armário e vou usar numa tranquilidade imensa. E vou usar feliz, sabendo que eu só paguei R$80,00 a conta no teclado que vai suprir minhas necessidades ali pra jogar e, enfim, pra fazer mais coisas, né? Tudo bem que o teclado 60% não é muito bom pra editar vídeo, editar foto. As teclas que não tem nele fazem falta. Mas pra jogar e digitar ali no chat, conversar, tá excelente. Eu vou deixar o link que eu comprei ele aqui na descrição, caso você tenha interesse. O próximo teclado que eu vou testar aqui no canal tem uma proposta um pouco diferente. Ele é um pouco mais caro, mas eu tô vendo muita gente falar bem dele. E mesmo sendo mais caro que esse Mukai aqui, né? Porque esse Mukai realmente é o mais barato dos baratos. O próximo teclado testado aqui no canal é um quinto, um sexto do teclado, né? Do preço do teclado da Logitech. Eu tô falando desse Aula F75 aí. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Não esquece do like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal pra mais conteúdo assim. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.